Grupo Pixote, razão de viver Amanhã vai estar diferente, inexplicavelmente nem vai me ligar Tudo bem, eu aceito esse jogo, me faça de bobo, me deixo pivar Pra beijar sua boca pequena, meu bem, vale a pena, não posso ligar Toda vez que a gente se encontra, o coração desmonta, não dá pra conter A vontade é maior, a verdade é que eu amo você Quer saber, eu tô decidindo, meu prazer é ficar contigo Vou viver e curtir um momento de amor, pegar pra valer Sem você, eu não tenho razão pra viver Quer saber, eu tô decidindo, meu prazer é ficar contigo Vou viver e curtir um momento de amor, pegar pra valer Sem você, eu não tenho razão pra viver Tudo bem, eu aceito esse jogo, me faça de bobo, me deixo pivar Pra beijar sua boca pequena, meu bem, vale a pena, não posso ligar Toda vez que a gente se encontra, o coração desmonta, não dá pra conter A vontade é maior, a verdade é que eu amo você Quer saber, eu tô decidindo, meu prazer é ficar contigo Vou viver e curtir um momento de amor, pegar pra valer Sem você, eu não tenho razão